Eu quero ver se vocês estão afinados hoje, vamos embora. Eu quero ver o buraquinho aí, vamos embora, toda a gente que tem saudades, vamos embora. Eu quero ver se vocês estão afinados hoje. Eu quero ver se vocês estão afinados. Eu quero ver se vocês estão afinados hoje, vamos embora. Eu quero ver se vocês estão afinados hoje, vamos embora. Eu quero ver se vocês estão afinados. 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 Da nossa planta Obrigado! Obrigado!